Olá bem-vindo a mais uma aula do curso de perspectiva mão livre e nessa aula vou desenhar com vocês a perspectiva com um ponto de fuga interna a então seguinte eu vou utilizar aqui o meu lápis para fazer algumas marcações para você poder me acompanhar e na verdade eu vou usar aqui a um escalímetro né na escala 1 para 25 porque eu vou colocar só as paredes que eu tô fazendo um corte aí para poder ficar na escala o restante não dá para ficar na escala porque é perspectiva tá mas vamos lá eu vou começar aqui ó eu vou desenhar uma sala de 5 metros eu vou marcar aqui 5 metros claro vou fazer a mão né livre 5 metros e vou colocar 2,70 de altura aqui muito bem então tá aí marcado 2,70 por 5 metros eu tô fazendo primeiro lápis depois eu passo a caneta o restante tá E aí eu vou fazer aqui a espessura da parede ó que não importa quanto né fazer uma espessura aí qualquer se quiser pode colocar aí uns 15 centímetros é a média de espessura de parede né E aí E aí é muito bem então seguinte eu vou colocar agora o ponto de fuga central e para eu achar o ponto de fuga central que é um ponto só né eu vou fazer uma linha diagonal aqui ó e outra e pronto aí com isso eu acho meu ponto de fuga aqui ó vem aqui nesse pontinho não vou apagar e e aí só para a gente ter uma uma referência aí ó eu vou colocar 2,80 aqui ó na escala 1 para 25 tá 2,80 que vai ser aquela parede do fundo na verdade ela não tem 2,80 ela tem os 5 metros que a gente colocou aqui é porque como tá em com profundidade aqui né com um ponto de fuga então essa essa linha aqui parece menor por isso que não dá para medir aqui depois medir ali nunca vai dar a mesma coisa né só pode medir aqui essa primeira parede que a gente fez ó ó tá aí ó tá quase pronto montado aí o nosso esqueleto da nossa casa né o nosso ambiente tá E aí é o seguinte eu vou apagar essas linhas aqui porque elas dão uma sensação estranha na hora que a gente tá desenhando mas eu vou manter o ponto de fuga ali é muito bem então tá aí pronto o o nosso ambiente então é o seguinte eu vou começar aí montar e colocar algumas coisas né vou colocar aqui ó uma uma porta um espacinho aí nessa porta eu tô dando aqui uma certa distância vai ser um sentimento né eu vou dar uma livre mesmo e eu vou jogar essa porta aqui essa linha aqui em cima para o ponto de fuga pronto já tenho aí a minha porta desenhada posso fazer aqui uma borda uma janela só que eu vou fazer isso depois a hora que eu tiver passando a caneta eu não vou ficar enfeitando muito agora eu vou desenhar aqui no fundo uma janela vou pegar um pouquinho menos da metade da sala aqui ó se você quiser saber exatamente essa altura você pode medir aqui ó vamos ver e colocar 2 e 10 aqui ó 2 e 10 bem aqui ó então vou jogar para o ponto de fuga o tempo de fuga 2 e 10 é aqui ó então tá aqui a altura da minha janela até que tava quase certinho né e o que vai acontecer acontece com a porta também a mesma coisa né se eu pegar os 2 e 10 aqui ó e jogar ponta de fuga é necessário até subir um pouquinho mais essa porta e na hora que eu passar a caneta eu vou corrigir isso aí muito bem então é a única forma que eu tenho de transferir essas alturas para aquela parede do cíngulo tá eu dividir aqui e tal também como eu falei não vou ficar enfeitando muito não senão vai acabar é estragando aí o meu desenho né muito bem então agora eu já vou começar a usar aqui a a caneta nanquim e vou começar já tem uma base suficiente aí pra pra fazer o desenho né começar a subir aqui as paredes pronto e aí vou aí vou pegar uma caneta mais fina vou pegar aqui uma 04 para fazer essa as linhas eu vou pegar um pouco este tipo de chico aqui ó Muito bem, vou fazer as janelas também, desenhar a borda aqui da janela, aí ó, porta, o que acontece aqui nessa perspectiva? Tudo, todas as linhas horizontais, elas vão ficar aqui ó, sem ponto de fuga, elas vão ficar paralelas, horizontais mesmo, já as que estão nessas paredes aqui, as laterais, vão estar com as linhas jogando para o ponto de fuga, então eu tenho essas linhas aqui em cima, o piso e a cobertura paralelas, a janela paralela, vai ter um monte de coisa aqui que vai aparecer dessa forma, tá? Então eu vou começar aqui desenhando uma televisão, por exemplo, né, então eu vou determinar aqui que a altura da televisão é essa, vou jogar as linhas aqui para o ponto de fuga, ó, sempre, tá? Você não precisa riscar ali, senão você estraga o seu desenho, mas você consegue usar ali para mirar, para fazer o traço, tá? Já essas aqui vão para verticais, ó. Já vou sair fazendo a borda da televisão. E aí, vou fazer aqui um rack, né, um aparador só. Então eu vou jogar nessa altura aqui, ó, vai ser o meu aparador e vou jogar lá para o ponto de fuga, ó. Mirar isso aqui também. E aí, se eu quiser fazer, ah, eu quero fazer duas prateleiras, fazer duas prateleiras. Vamos jogar lá para o ponto de fuga, ó. Aqui também. Certo? E aí, vou começar aqui, vou fazer, por exemplo, um tapete, tá? Então, para eu fazer o tapete, eu vou jogar aqui no ponto de fuga, ó, essa minha linha, isso aqui é horizontal. Eu vou fazer o tapete até aqui, porque eu vou desenhar o sofá também. Eu não vou terminar de desenhar o tapete ainda, porque eu vou desenhar o sofá, ó. Então eu vou puxar aqui para essa linha de fuga, esse ponto de fuga. O sofá vai ficar posicionado aqui, ó, a base dele, ó. Então, eu desenhei primeiro um retângulo aqui no chão, ó, porque eu sei que o sofá vai ficar aqui em cima. Então eu vou subir um tanto. Aqui vai ser a minha lateral do sofá, ó. Se quiser pode desenhar o pezinho dele já, ó. E aí eu vou jogar as linhas para o ponto de fuga, ó. Tá? Terminou o sofá, o sofá vai terminar ali, ó. Tá aí. Então tem aí o meu sofá de lado quase, o braço do sofá lá no fundo, o braço aqui na frente. Tá aí o meu sofá. Vou ter essa linha, ó. Certo? E aí depois a gente pode colorir esse desenho. Eu vou fazer isso mais para frente em outra aula, tá? Muito bem. Agora o meu tapete eu já posso terminar de desenhar aqui. É claro que ficou bem bagunçado ali as linhas. Mas se você não quiser que aconteça isso, você pode usar aí só o lápis, né? Primeiro, depois você passa a caneta, se você tiver afim de fazer um desenho um pouquinho mais limpo, tá? Então como eu vou depois passar aqui o lápis de couro ou a canetinha, eu vou deixar assim mesmo, tá? Muito bem. Vou fazer agora aqui a minha mesa, ó. E vou projetar a minha mesa aqui no chão. Ela vai ficar aqui. Pronto. Vai ficar aqui. Essa aqui vai ser a minha... A posição da minha mesa. Então eu vou começar aqui, ó. Subir, ó. A lateral da mesa. E vou jogar tudo lá no ponto de fuga, ó. A minha mesa termina nesse ponto, né? Que eu tinha feito já o retângulo. Então eu vou subir aqui, ó. Acabei a mesa. Certo? Aí. Muito bem. Vou fazer aqui, então, um quadro. Vou desenhar aqui no fundo. Aqui é reto mesmo, né? Não tem ponto de fuga nenhum. Que é naquela parede do fundo. Tem uma arte desenhada ali, ó. E aí vou fazer a mesma coisa pra esse lado aqui. Só que esse aqui joga lá no ponto de fuga. Vou jogar lá no ponto de fuga. Lateral do quadro. Aí. Não vou desenhar nenhuma imagem. Muito bem. E aí. Eu vou desenhar aqui um pendente, vai. Então no centro da mesa. Pronto. E aí a linha de... De spots, né? Então também. Eu vou jogar aqui, ó. Pro ponto de fuga. Eu vou colocar uns spots aqui nesse ponto. Três. Certo? Ah, eu quero um no meio aqui, ó. Sequência de spots. Mais uma. Vou jogar uma aqui nessa outra parede, ó. Também com ponto de fuga. Certo? Eu vou deixar essas linhas de vez em quando aparecer, que é pra você ver pra onde tá indo. Eu não vou me preocupar em deixar meu desenho tão limpinho, tá? Muito bem. Eu vou dividir aqui o chão também, ó. Então vou fazer assim, ó. Vou dividir o chão na metade. Vou fazer um piso ali, né? Dividir aqui na metade de novo. Outra metade. Metade. Sempre na metade aqui, ó. Então, você vai dividir o piso sempre por igual, ó. Tá pegando metade aqui, ó. Pronto. E aí, eu já consigo. Vou pegar uma linha mais fina aí, de uma 0,2. Consigo fazer aqui, puxando a linha dos pisos, tá? Ainda falta desenhar aí as cadeiras e o piso, tal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, pra não ficar muito longo. E aí, a gente volta aí no próximo vídeo, tá bom? Valeu, até mais.